Gente, tá tendo bafômetro descendo pro litoral norte, também, tá? Não é só imigrantes não, litoral norte, ó. Polícia em todas as... Cabines. Todas as cabines. Cuidado, velho, velho, quem for beber aí, velho, nem... Vixi! Fica de boa, bebe lá embaixo, que senão tá fudido, velho. Entendeu? Complicado, velho. Coloquei aí pra filmar, ó. Ó, os guardinhas lá, aí na frente, aí, ó. Olha lá, bafômetro mesmo, velho. É ridículo, velho. Querendo pegar mesmo e quem beber tá fudido, não tem como escapar. Já se fode logo no início de final de ano, velho. Nossa, bafômetro aqui? Sim. Meu Deus do céu. Só precisa arrumar um serviço, né? Obrigada. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Pode soprar com força aqui sem passar a boca. Tem chiclete. Não, tem problema. Ainda não deu. Tenta acertar o que... Ah, agora foi. Boa viagem. Muito obrigado. Obrigada. Vocês viram aí, gente? Bafômetro logo depois do pedágio. Velho. Se liga, hein? Se liga que o bicho tá pegando. Acaba com a festa de qualquer um de final de ano, velho. Beleza? Vou mandar no Facebook e no Instagram, velho. Um abraço. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.